O presidente eleito já está em Brasília, veio para tentar dar um empurrão na PEC do fura-teto, negociar até, porque eu acho que o número que puseram lá é um bode na sala para poder negociar e tirar o bode, e botar outro bode. Pelos cálculos que eu vi de um envolvido no mercado que já foi da equipe de transição de Lula, em 2003, no primeiro governo, Beni Parnes, ele diz que é quase três vezes e meia o que se economizou com a reforma da Previdência, o que vai ser de fura-teto nos próximos quatro anos. Ou seja, a reforma da Previdência já foi para o ralo e ainda fica devendo. Ele mostra também que, graças a essa regra áurea de equilíbrio fiscal, derrubou a inflação e derrubou os juros. E, como vocês veem, agora a inflação e os juros já estão dando sinais de volta. Ao mesmo tempo, a dívida pública, que também baixou, há a previsão de que, no final desse período, a dívida pública supere o PIB brasileiro. É assustador. De Brasília, Alexandre Garcia.